Vovó gostou do nome sereno Vovó gostou do nome sereno Tem mais dois aqui Vem mais dois aqui Vem mais dois irmãos pra te curtir Vovó gostou do nome sereno Vovó gostou do nome sereno Será que vem peixinho? Será que vem depois? Será que vem um pouco dos dois? Será que vem peixinho? Será que vem depois? Será que vem um pouco dos dois? Será que vem peixinho? Será que vem depois? Será que vem um pouco dos dois? Sereno quer dizer que você será Será suave, ameno, tranquilo Será E quando for mamar na mamãe Será Será Não vai querer maldecer o mamio Será